Olá, e agora a gente vai entrevistar o secretário de turismo de Balneário Camboriú, Geninho Góes. Oi, Geninho, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Nós vamos falar hoje sobre a decoração de Natal da cidade, que está incrível, que é um projeto super bacana. Eu queria que tu comentasse sobre o tema, de onde surgiu a ideia, qual é o tema deste ano, quer dizer, que é um dos primeiros, né? Fazia muito tempo que a cidade não tinha uma decoração tão bonita, né? É, esse ano a gente trabalhou com a ideia de brincadeiras de Natal, né, para resgatar as brincadeiras de Natal. Então, nós temos áreas muito grandes em Balneário Camboriú, como é o caso dos moles, né, da Barra Sul e da Barra Norte. E o destaque principal para a Praça Egino Pio, onde o boticário, né, ele comprou aí uma cota da Secretaria de Turismo e fez aí uma vila de Natal. Mas o principal é a gente colocar arte na rua também. Então, nós temos corais nas ruas todos os finais de semana. É, eu ia te perguntar mesmo, eu vi que tem vários atrativos, assim, né? Quais são os atrativos que tem durante essa programação toda de Natal? É, então, no Natal a gente tem corais. Ontem nós tivemos uma apresentação, no final de semana passado, apresentação para as crianças na praça. Então, isso sempre está acontecendo. Todos os sábados, desfile de Natal, né, então o próximo sábado é o último desfile, então aproveita isso. Que horário é o desfile? É, a partir das 19h, sai da Barra Sul, né, percorre a Avenida Atlântica e a Avenida Brasil também. Nós temos hotéis que estão fazendo corais também. Então, a gente quer, na verdade, envolver a cidade no Natal, né, envolver o comércio, envolver a cidade de uma forma geral. É, eu entrevistei o presidente da CDL, o Wilton, e ele falou que a CDL também está muito envolvida com a Secretaria nesse, de trazer esse espírito natalino e também fazer com que os lojistas, né, e as pessoas, né, os edifícios também estão envolvidos, né, os prédios também, né? É, que as pessoas possam participar, porque o Natal numa cidade ou qualquer outro evento, ele vai dar certo quando o comércio participa, quando as empresas participam, as pessoas participam. Então, eu sempre digo, a gente está plantando uma semente, né, para que isso possa ter continuidade no futuro. Geni, então, esse é o objetivo, fazer um legado que as pessoas, as próximas administrações, continuem para tornar um atrativo fixo da cidade, é isso? É, a gente fez não só o Natal, mas esse ano nós tivemos o Festival da Primavera, que foi em setembro e outubro, foi a primeira edição. Então, quando você faz um evento, eu estou na Secretaria há nove meses, né, então quando você faz um evento, você já fica pensando como vai ser o próximo. Então, é uma melhoria contínua, né, então a gente quer deixar um legado e com a participação da cidade, dos empresários, os atrativos turísticos que a gente vê, então muitos já estão decorados aqui na cidade, nós temos o Aquário, um destaque para o Parque Unipraias, para o Barco Pirata, que aí decoraram, Cristo Luz também, então todos eles fazendo a sua decoração. É isso, dá o espírito natalino. E se as pessoas quiserem saber a programação, vai até quando e aonde a gente pode encontrar a programação? Ótimo, você pode acompanhar BC4 Estações, que é o nome do nosso projeto, né, então BC4 Estações é o nome do nosso projeto para o ano todo, porque nós imaginamos, o prefeito Fabrício Oliveira, ele imagina também um turismo para todas as estações do ano, então nós temos essas redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, que você acompanha e você sabe tudo o que vai acontecer em Balneário Camboriú. E quais são, vai até quando essa decoração? O Natal até o dia 6 de janeiro. Tá, e vai ter alguma programação para o Réveillon? Vamos, olha, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu estou falando de Réveillon, né? Ah, que bom, exclusivo então. É, então, o Réveillon de Balneário Camboriú promete ser um dos maiores da história, mesmo porque a gente tem uma praia aí com uma faixa de areia, né, mais dobro, alargada do que era antes. Então nós teremos oito balsas aqui na cidade, um show de 15 minutos, é o segundo maior show do país, o primeiro é Copacabana, o segundo é Balneário Camboriú, né, então além das oito balsas nós vamos ter uma grande contagem regressiva também da Big Wheel, né, então nós vamos sair acompanhar uma contagem regressiva e o grande show. Olha que bacana. E a temporada, como é que está a expectativa da cidade para receber? Porque agora com a história do alargamento, as pessoas, quem não veio ainda, está muito curiosa, né, então acredita-se que vai ter um movimento muito grande, né? Nós imaginamos que Balneário Camboriú ganhe muito o alargamento da faixa de areia, mas existem vários fatores que dão um cenário positivo da próxima temporada, uma delas é que a gente está saindo de uma pandemia, né, espero realmente que estejamos saindo da pandemia, né? Deus quiser. Então assim, as pessoas ficaram muito em casa, cancelaram viagens, momentos de lazer foram perdidos, então as pessoas estão com uma necessidade, a gente chama de demanda represada, elas estão com uma necessidade de viajar. Várias pesquisas mostram Balneário Camboriú, em primeiro lugar, tipo assim, entre os cinco destinos mais desejados do Brasil, então isso é muito positivo, né? Outra questão é para você viajar para o exterior, o dólar está muito alto, né, tem muita gente que tem receio de viajar por causa da pandemia ainda, fala, meu, se eu fico doente lá fora, como é que vai ser? E chegou a hora do destino brasileiro, destino nacional. E Balneário Camboriú tem vários ícones que permite com que a pessoa, mesmo quem conheceu, fala assim, eu tenho vontade de voltar para o Balneário Camboriú. Então eu digo que é a hora e a vez de Balneário Camboriú. Então é uma temporada com uma perspectiva muito boa. Promete, né? Promete. Tem tantos atrativos novos que surgiram de uns tempos para cá. Muitos hotéis de qualidade, então restaurantes bons, né? O comércio aqui é excelente, então tudo tem para dar certo. E os cruzeiros? A cidade vai receber muitos, né? É, a nossa perspectiva, os dois primeiros, eles foram cancelados devido à Anvisa, né? Porque existem vários protocolos. Quando a gente fala assim, ó, vai chegar um cruzeiro na cidade, pensa que é simples, mas não. Existem protocolos agora, principalmente da Anvisa, protocolos de saúde que devem ser seguidos, a questão do atracador, então são muitas questões, né? Mas a perspectiva eram de 23 cruzeiros, então pode ser que seja entre 20 cruzeiros aqui na cidade, mas isso dá quase 100 mil pessoas, né? Então é uma grande também expectativa para a temporada. E esses cruzeiros, eles já começaram, vão até março? Vão até abril, até o dia 11 de abril. Vão até abril. E qual é o trabalho que está sendo feito para esse pessoal ficar na cidade, assim? O que a prefeitura está fazendo para que eles não vão para, de repente, para outros destinos turísticos aqui perto? Muito boa a sua pergunta, porque sempre foi uma preocupação minha, tipo, a pessoa vai desembarcar aqui, né? Então a gente já fez um trabalho com as companhias para que esses passeios sejam vendidos dentro do navio. Mas existe já uma pesquisa que o número de passageiros que vão para outras cidades é muito pequeno. Por quê? Porque eles querem desfrutar da cidade. Eles desembarcam aqui 9, 10 horas da manhã, eles têm que voltar às 16 horas, então não dá muito tempo deles irem para outros lugares. E aqui a gente tem muita coisa. Nós temos um comércio atrativo, nós temos passeios aqui. Então a gente fala assim, olha essa loja que bonita, mas tem gente que vem aqui e quer ver coisa bonita, né? Então as pessoas vão para o comércio, elas vão para os restaurantes e existe um dado que 93% das pessoas que desembarcam aqui, elas querem voltar para Balneário Camboriú para ficar mais tempo. Olha que interessante. Isso é muito bom, né? Para a nossa cidade. Isso é muito bom. E os hotéis também devem estar se preparando para receber toda... Não o pessoal dos navios, mas essa demanda toda que vai vir para Réveillon, para Natal e para a temporada como um todo, né? É, eu tenho conversado com os hoteleiros, eu conversei semana passada com alguns, Réveillon já não tem mais lugar e Natal estava com 95% de ocupação. Olha que ótimo. Isso é muito bom, porque o Natal não é uma época muito lotada, as pessoas passam com a família. Com a família. E depois a gente espera que se prolongue isso até o Carnaval, né? Até o início de março. Reninho, e tu está falando desse projeto que vocês têm, né? BC4 Estações. Depois do Natal, desse projeto incrível que vocês estão fazendo, Natal, qual vai ser o próximo passo, assim? Já tem algum... Nós temos o Natal, o Réveillon, o verão no turismo, nós temos uma união de todas as secretarias, né? Para se trabalhar em turismo, a questão de abastecimento de água, questão de segurança, mobilidade. Então existe um trabalho de todas as secretarias do município para que elas possam estar alinhadas e olhando para o turismo, para o turista e para o morador também. Porque a nossa cidade tem 150 mil habitantes e em um mês recebe quase 900 mil pessoas no mês de janeiro, né? Então muda a realidade da cidade. Então o turismo passa a ser esse atendimento e essa infraestrutura. Depois nós temos um projeto de Carnaval com algumas estações e algumas atividades diferentes do que era feito. Depois do Carnaval vem a Páscoa e daí emenda e começa o ano novamente. E o Carnaval também, a expectativa deve estar muito grande, porque também existe uma, toda uma demanda reprimida, né? Das pessoas que vinham muito para cá em função do Carnaval também, né? Vai continuar os blocos? Continuam os blocos, mas também nós temos algumas atividades muito para a família, para crianças, a gente está planejando algumas coisas, sabe? Tipo concurso de fantasia. Então estamos trabalhando com a Liga Carnavalesca de Balneário Camboriú, com os blocos, acho que isso que é importante. É isso aí. Então tá, Genin, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso nesses próximos projetos. Que bom, e o melhor de tudo é que a gente vive numa cidade que todo mundo quer passar as férias, né? Coisa boa. E a gente consegue aproveitar também, né? É verdade. Encerramos agora mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos novamente à segunda-feira, às 19h, aqui na tela da Record News. E amanhã, quem fica com vocês é a Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais. E amanhã, quem fica com vocês? E amanhã, quem fica com vocês?